Enquanto muitos irmãos aguardam algo extraordinário acontecer, para que suas vidas possam estar sempre iluminadas, a luz da pré-existência, a luz do amor que gera a vida, dentro dessa fagulha que há em cada um, movimenta a vida do ser que viu em Jesus o exemplo a ser seguido do amor ao próximo, de obediência às leis, da valorização do trabalho, da reconciliação familiar, do acolhimento aos filhos que se perdem e retornam ao lar, onde a alegria de ver uma alma que se perdeu de um rebanho ao ser encontrada pelo pastor, ao ser reconduzida dos espinheiros onde se encontram, diante do aprisco do amor que lhes fazem sentir a proteção da verdade e da justiça que os abrigam e os mantém longe das influências da ignorância e a maldade que permeiam os corações daqueles que se tornam prisioneiros, prisioneiros da sua própria ignorância, nas alegações das justificativas que os trazem, em meio à conclusão que deveriam chegar, dos reparos a serem feitos, no dia a dia de cada um.